Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com a nossa série de Castle, pessoal, de Castle Store E faltam apenas 20 waves pra gente vencer, beleza? Já foram 40 e agora faltam 20 Eu vou fazer mais ou menos que nem a gente fez no episódio passado Na real, eu vou deixar construindo em time-lapse, galera, essas duas torres, que eu acho que vai ficar legal de ver Só antes, vamos configurar algumas coisas aqui Eita nóis, eita Pra eles trabalharem, indo pegando as pedras pra gente deixar travado aqui até a próxima wave Beleza galera, queria agradecer a todo mundo que deixou o like aí no último vídeo, muito obrigado Ajuda pra caramba quando deixa o like, eu só não tô entendendo porque eles tão parados, beleza? Eles voltaram a trabalhar, tá aberto aqui, né? Tá aberto, beleza Então, vamos colocar pra eles trabalharem Pra que não faltem coisas pra eles fazerem Ok E aí a gente vai deixar parado nas torres, galera Esse aqui vai ficar legal Acho que tá tranquilo, pessoal Agora vamos dar prioridade máxima pra torre Na real, já tá com prioridade máxima, né galera? Ah, eita, tem um brick, um brick, um, um... Mas o que é isso aqui, mano? Faltou bicho do último vídeo? Eu nem lembrava Nossa, faltou um bifetron É, faltou, né? Porque senão ele não tá ali E aí, mano? Você vai dar um soco no cara? Beleza Eu até deixei ele dar o soco porque ele jogou ele ali dentro, galera Mentira, mano, coitado Então é isso, galera Bora lá, vamos ver se eles conseguem construir essa torre As torres Bom, galera, vou falar pra vocês Eu fiz um teste aqui Eles não tão colocando bloco nenhum Então não vai rolar esse time-lapse Deles construindo as torres Eu não sei, cara, por quê? Eu acho que... Na realidade eu até sei Não tem bloco suficiente Então eles vão construindo aos poucos mesmo Né não? Né não? Então é isso, galera Esquece o time-lapse por enquanto Tem essa brainstorm que a gente precisa pegar aqui De resto, tá muito tranquilo Além das construções que a gente está fazendo Eu acho que tá bem tranquilo o resto Tem essa task de building Só que ela não tá Ela tá bem no início aqui Ela não tá com prioridade nenhuma Eu dei realmente prioridade pra essa torre Porque eu preciso ver como ela vai ficar aqui em cima Pra depois colocar umas sentinelas em cima dela Nas pontas, pelo menos Então é isso, galera É 2 minutos e 33 A questão é só organizar O que eles estão fazendo O que eles estão pegando Então eu coloquei pra pegar pedra É assim, dá pra eles pegar pedra também Então tá tranquilo É só bug mesmo de não ter pedra Por isso que eles não estão construindo A torre Eu acho que eu vou fazer diferente, mano Eu vou tirar a prioridade Vamos juntar bastante pedra E daí depois a gente faz o time-lapse Beleza, galera? Então vai ser assim Que daí vai ficar legal Eu não quero ver o time-lapse dessas torres sendo construídas, mano Eu acho que vai ficar legal Ah, aliás Tem uma task aqui também, mano Que é task Essa task aqui, tá vendo? Pra gente acelerar um pouquinho Eu acho que eu vou cancelar essa carry Porque essa carry aqui Eu tô achando Ah, na realidade Ela nem tá tão funda Eu não tô entendendo, né? Enfim Mas a gente pode por uma galera ali Colocar prioridade Pra eles colocarem ali O que vocês acham? Porque tem muita Tem muita ponta solta, né? Na realidade Tem muita task Como eu tava falando no último vídeo Tem a task Da escadaria Que a gente tá fazendo aqui Pra pegar essa brimstone Tem até aqui uns ferros Mas ferros a gente não tá precisando A gente tem A gente tem 333 ferros E 37 barras de ferro Então, inclusive Dá pra até parar, velho De fazer Vamos parar de fazer Derreter ferro, galera Porque consome muita brimstone também Pra derreter ferro Então vamos parar É que a gente já tem 40 aqui praticamente E agora vamos só Juntar brimstone Porque pra quem não sabe Pra cozinhar uma barra de ferro Vai brimstone Então É melhor, melhor, melhor parar Já temos 39 E já é uma quantidade É... É relativamente boa Então vamos só Começar a ajustar Os outros pontos Da nossa base E do nosso castelo lindo e maravilhoso Olha que castelo lindo Eu não consigo ficar parado Eu não consigo ficar parado Vamos construir umas coisas aqui Que eu queria ter construído Já faz tempo Na verdade, não, né? Na verdade, não vamos construir nada Vamos pegar alguns guerreiros Porque no último episódio A gente quase perdeu, mano Algumas sentinelas ali, cara Vamos pegar alguns Alguns ar... Alguns besteiros aqui Deixa eu fechar a porta Fechar essa porta Deixa eu fechar essa porta aqui também Eita, não, moço Não vai embora, não Caraca, cadê? Oxi Aqui, ó Vamos colocar ali em cima Bora lá, bora lá Bora lá que a gente vai precisar dos guerreiros As uvas estão ficando um pouco mais pesadas, mano E se eles começarem a destruir as nossas sentinelas Que é o que defende a nossa base Aí é triste, né? Aí vamos sofrer Beleza Pegaram tudo aqui bonitinho Sobe lá em cima Bora, let's go Então, beleza Vamos estar aqui com o Timon Com o Mimas Com o Pico E com o Bean Let's go Vamos ver o que vai vir Vai vir dois Warlock E dois Brieftron Tá, beleza Daria até pra pegar mais, mano Vamos manter por enquanto Esses quatro aqui, galera Pra ver Só pra ver o que vai dar Vou por esse aqui mais no canto Ou esse aqui 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 Ok Bem vindo Os dois Warlock Vem vindo primeiro Eles precisavam de alguma barreira, velho Nossa Voar ali Beleza Morreu um Morreu um Os pequenininhos Vai ficar na trap Quer dizer Um ficou na trap O outro não ficou Foi tranquilo Foi tranquilo Agora vem vindo um Corruption Caraca Eles começaram a quebrar ali já, mano Nossa Foca o Bifthron Foca o Bifthron Foca o Bifthron O Bifthron não pode ir na Eu acho O Bifthron não pode ir na parede Se ele ficar na porta Pra gente é melhor Tá, foi bom Foi bom Foi bom Eu acho que foi bom Falta um Bifthron só Falta um Bifthron só Eu vou dar Back to Work Nesses quatro Eu vou dar Back to Work Nesses quatro O outro Bifthron talvez venha desse lado Não, não, não Tá, não sei por onde ele tá vindo Eu não sei nem se ele já Não Tem um Bifthron vivo ainda Tem um Bifthron vivo Então Ainda não, relaxa Ainda tá tudo sob controle Vamos Eu acho que ele não vai vir por aqui não Creio que não Vamos liberar as portas aqui galera Vamos liberar as portas Ae, portas liberadas Liberadas as portas É Uma coisa que eu quero reforçar E é desse lado aqui É pra gente colocar mais Um bloco desse Por onde vocês estão indo? Não, calma Calma que se estiver indo dando a volta Volta aqui Eu abri, mano, a porta Tá aberta a porta, mano Nonde você tá indo? Não Não, mano Volta aqui, velho Nossa, ele vai morrer, mano Nossa, ele vai morrer É muito, na verdade Corre Meu Deus, mano Por que que eles vieram desse lado? Eu abri a porta aqui Meu Deus Não lembro nada não PTR Você vai ter que correr muito Fuga O Bifthron veio desse lado aqui mesmo, galera Na verdade ele veio Sei lá o que ele fez ali, mano Ele pulou Ele pulou no meio das árvores, mano Não tô entendendo Tá, pelo menos ele tá tomando dano Não Ou vem pra cá Meu Deus Corre, meu filho Corre Corre Que o negócio tá louco Ainda pelo menos ele tá pegando dano nele, ó, galera Pelo menos ele tá tomando dano Ok, ok O que que eu ia falar? Eu ia colocar mais umas barreiras aqui, velho Porque ali em cima Eu vou começar a colocar umas barreiras lá do outro lado, galera E eu tô achando Eu tô achando que talvez, talvez eles mudem de direção Não é uma certeza É só uma É só chismo mesmo Ih Morreu, morreu Morreu, 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 morreu Ok, ok Então bora lá, galera Vamos aqui acabar de fazer o... Colocar o chão aqui nessa área Eu não sei se eu tenho mais algumas traps Mas as traps ajudam Eu vou colocar elas aqui nesse local Porque... Aqui não... Os warlocks não vêm direto aqui Então tranquilo Colocá-las aqui Os warlocks quando eles descem Eles descem rapidão por aqui E mais pra frente Eu vou colocar uns obstáculos aqui Pra eles pularem O meu medo é Quando a gente colocar os obstáculos Pra eles pularem Eles vierem Tudo desse lado Aí... A gente vai... É... Não sei Mas a gente vai fazer isso Só depois que eu coloco Uns três, duas torres E encher de sentinela aqui Então tá tranquilo Por enquanto, galera Três minutos pra próxima wave Vamos aguardar eles trabalhar aqui E coletar os recursos necessários Pra gente concluir As nossas construções Cara, faltou um corruption aqui Só do... Da wave 32 Caraca, pior que é wave 32 É wave 30... É... Wave atrasada, galera Olha, são 10 waves atrasadas A gente tá na... Quadragésima terceira Vai ser a próxima Voltamos aqui, galera Deu mais um alerta aqui De 24 segundos Vamos fechar as portas agora Tranquei aqui E tranquei aqui também Eles estavam colocando os blocos aqui Mas não acabaram ainda É... Vamos... Eita Peguei o... Na realidade A gente precisa da galera Pra pegar... Pra pegar os besteiros aqui Precisamos... Precisamos muito deles Eles... Vamos precisar do suporte Desses... Desses guerreiros Porque começou a ficar muito difícil Vamos, galera Subam aqui em cima Subam aqui em cima Porque a coisa está ficando muito difícil Vou pegar até mais um arqueiro aqui Vou pegar até mais um arqueiro aqui, pessoal Pra vocês terem ideia De que as coisas não estão fáceis Acho que eu vou colocar o arqueiro aqui em cima Só pra... Aí, beleza Vieram por cima aqui que vai vir... Vai vir três bifes Beleza, beleza Só que vai vir dos fortinhos Entendeu? Tá, tá tomando pedrada Eu tô cuidando Tô cuidando Tô cuidando a vida Ele tá regenerando Beleza Trouxe aqui também o arqueiro Já chegou Boa, boa, boa Quando vem desse lado aqui Tá um pouco mais tranquilo, né? Beleza Deu bom? Deu bom? Cara, pra ver que não foi nem um bifthron ainda, né? Não, não foi nem um bifthron Cadê os bifthron? Já começa a olhar, né? Aqui, ó Vai vir um Vai chegar um Vai chegar um Eu acho que o bifthron Dá uma travadinha na armadilha Não dá não, galera? Eu tenho a leve impressão Que o bifthron Quando tem armadilha Dá uma leve travadinha Tá, os meninos aqui Tranquilo Tem um bifthron aqui em cima, ó Caraca, o cara caiu na armadilha Lá nem tava armada, mano Tá, beleza Parece que essas sentinelas aqui Meio que bugaram A ideia deles É quanto a essa Essa travessia aqui, mano Porque eles ficam quebrando o morro, mano Acho que bugou o cérebro delas Aí, mais um bifthron Mais um bifthron Boa, agora vou dar back to work Porque já A parte mais difícil já foi Já foram a maioria dos Dos inimigos Então vou dar back to work Tem só um bifthron Que é esse que tá bugado aqui Não sei nem por que que ele tá bugado Caraca, eles estão fazendo um buraco aqui, mano Por que ele fazer um buraco aí, meus filhos Fala pra mim Nossa, ele não tá pegando dano nele, ó Já sei como fazer, galera Vamos abrir aqui Missão... Sei lá, mano Uma isca Vamos pegar o na isca Cadê o na isca? A primeira isca que vier aqui Vai ser a isca Esse rapaz aqui vai ser a isca Pode ser, pode ser Venha Vem, mano Não é nada demais, não Vem, mimas O mimas não quer vir Caraca Ah, não, beleza Já desbugou Já desbugou Pode ir embora Pode ir embora Eu vou fechar essa isca aqui rapidinho Na verdade, não Vou jogar ela pro lado Só porque eu preciso quebrar Essa escada aqui, galera Pra colocar o bloco certinho ali Pode morrer, pode matar Mata lá rapidinho Tem muita sentinela aí Boa, 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 boa Aí assim que eles quebrar Eu já vou colocar a construção De novo E vamos aguardar, pessoal Agora a gente tá aguardando eles a coletarem recursos Nossa, nem dá pra ver aqui Pelo menos Alguma coisa do computador Acho que eu não configurei Tá bem escuro ali, galera Nem sei em que pé que tá aquilo ali Mas provavelmente na edição do vídeo Vocês vão conseguir ver normal aquilo Então vamos aguardar aqui Eles coletarem mais algumas pedras Na verdade não tá tendo pedra Porque eles estão usando Pra construir o castelo Então a última parte vai ser as torres Beleza? Olha, já vai vir quebrar aqui Quebraram, na verdade Que barulho foi esse, mano? Que barulho estranho Tá Vamos Vamos colocar aqui agora Eles não quebraram Que quebraram? Acho que quebraram sim, mano Poxa, mas ficou estranho, mano Aí quebraram Só que deixaram o bloco lá Acho que foi isso Voltamos aqui, galera Cara, eles estão muito devagar Tava dando uma olhada aqui E eles estão muito lentos Nas construções, pessoal Sei lá, velho Não sei se eu coloquei Eu coloquei o castelo bem no meio E... Daí sei lá Se atrapalha eles O tráfico deles Sei lá Não sei Eu sei que eles estão meio lentinhos, galera Mas beleza Vamos pegar aqui os arqueiros de novo Vamos pegar até o arqueiro agora Na verdade eu vou deixar assim É melhor eles trabalhando Vou deixar só esses dois aqui Vai vir dois Warlock e um Bifthron Deixa eu trancar a porta, né? Se eu não me engano Eu vi alguém aqui pra fora Tá, não tem mais ninguém ali na fora, não Eita Aqui eles estão construindo aqui, ó Eita Aqui eles acabaram, ó Eles colocaram todo Todo o chão aqui Aí Ficou bem legal Vamos Você coloca esse bloco Vem pra dentro O que que veio? Veio os dois Veio os dois Warlock Olha Beleza Você vem pra dentro Vem pra dentro Pra dentro Fechei a porta Se não eles dão a volta Pra vir consertar Desse lado aqui, galera Foi mais um Warlock, certo? Foi o Warlock também Vou dar back to work Vou dar back to work Porque eu preciso de vocês trabalhando, galera Vocês vão trabalhar Preciso de blocos Para acabar Nossas construções Do nosso reino E uma coisa legal É que eles estão construindo também Sentinelas, tá, galera? Sentinelas não acabaram Eu só não tô entendendo Por que eles não tô colocando Sentinelas Caraca, eles pararam de colocar sentinelas, mano É o mesmo Tá O Biftron Falta o Biftron ainda, galera Mas eu vou liberar a porta Mesmo assim Não, na verdade é que eu tranquei, né? Eu vou liberar a porta Pra eles consertarem lá fora Beleza É, agora que eu percebi, ó Juntou um pouco de sentinelas aqui Isso não era o Não era pra estar acontecendo Mas, beleza É, outra coisa que eu vou fazer Vou dar uma alterada aqui Que foi na task dessa torre aqui, galera Deixa eu só dar uma olhada Nesse ataque Que ainda não acabou Cara, por que ele tá com o bloco aí? Nossa Largou o negócio Tem um Biftron ainda, galera Eu vou dar uma alterada na escada, pessoal Vocês tão vendo que a escada ficou Essa aqui ficou desse lado E essa ficou desse lado Essa escada tem que ser desse lado aqui, galera Então eu vou dar uma alterada aqui Eu já selecionei A task correta ali Eu não sei se eu copio Deixa eu ver se eu consigo copiar, mano É que tá pequenininho ali Mas dentro desse buraquinho Eu não sei se eu vou conseguir copiar certinho Vamos ver É, não vai dar, não É, não vai dar, não Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou apagar Eita, né Vou apagar É bem simples isso E... E vou construir desse outro lado aqui Eu tava vendo isso na edição, galera Daí eu achei estranho Eu falei Deixa eu consertar Eu vou consertar isso No próximo vídeo E agora olhando aqui Eu lembrei disso Quem tem mais toque, mano? Eu tenho muito toque, velho Pelo amor de Deus Eu sou o Zé do toque Aí aqui a gente coloca A rampinha, certo? Mano, não sei se vai ser nesse episódio Que a gente vai ver isso aqui construído, mano Espero que seja Espero mesmo que seja Porque... Eu quero ver isso construído Mas é que eu coloquei muito bloco Em lugares aleatórios Eu vou dar uma corridinha no vídeo Pra gente ver se a gente consegue Ainda nesse episódio Ver essas torres prontas Se tiver na Thumbnail É porque eu consegui Provavelmente elas vão estar E a gente vai conseguir, galera Vamos dar uma corridinha Nas waves aqui Beleza? Deu mais um alerta aqui, pessoal 20 segundos para a próxima wave Cara, eles não conseguiram juntar bloco Na verdade a gente tem 29 blocos Porém eles estão colocando nessa task aqui É pra fazer as torres Eu acho que vão juntar todos os blocos Tipo, mais ou menos todos os blocos Pra gente construir ela bem rápida Uma coisa que eu achei interessante, mano Eles pararam de colocar as sentinelas Eu não sei se eu nem cheguei a colocar aqui Mas enfim Vamos voltar por sentinelas aqui Porque é importante Para a nossa defesa Colocar as sentinelas Parece que até juntou um tanto De sentinelas aqui Eu nem sei quantas Porque não aparece aqui Mas tem uma, duas, três Stock file E tem umas pedras aqui Na nossa torre Então vamos lá, galera Só deixa eu travar aqui Vamos defender a wave de número É 45 Wave de número 45 Estamos chegando perto, hein, pessoal Estamos chegando perto Falta apenas 15 waves depois dessa Pra gente vencer o jogo Então tá bem próximo da vitória Só que eu não sei se vai dar bom Talvez desse Não, acho que Quer dizer, não sei Eu fiquei bugado agora Porque eu vi o Birtron escurinho E tipo, a fila de Birtron pequeno Porque Se os Birtron pequeno Entra na frente Ele estanca o dano Que o Birtron grande Vai tomar, entendeu E isso é ruim Ou seja É como se fosse Os Birtron pequeno Fosse uma distração, entendeu Eita Eu vou ter que pôr mais Armadilha ali, galera Nossa Eu vou ter que pôr mais Nossa Eu vou ter que pôr mais Armadilha ali Ai meu Deus do céu Quebrou Nossa, não quebra não Nossa Passa de novo, galera Nossa Foi que nem Foi que nem no último vídeo Meu Deus, velho Abre a porta Vamos lá consertar Vamos lá consertar aquilo Vai lá Vai lá consertar aquilo, mano Falta quem? Falta quem? Tá faltando Tá faltando um Birtron Tá, mano Vai lá consertar aquilo, gente Vai lá Vamos, vamos Vamos consertar aquilo Uma coisa que a gente vai fazer Que a gente não tem mais Eu tenho quase certeza Que a gente não tem mais Deixa eu pegar a build aqui É Tá Vamos colocar mais armadilha Vamos colocar armadilha aqui Colocar armadilha aqui Aqui Eita Por que tá desse lado? Acho que não importa o lado também, né? Tá Vamos colocar bastante armadilha Vamos colocar bastante armadilha Por que eu preciso colocar Pra construir armadilha, né? Deixa eu vir aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Armadilhas Eita, tem um Birtron aqui desse lado Olha Todo perdido Todo pomposo E beleza, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pelo menos acabar Esse castelo Nesse episódio Acabar o que eu construí aqui, né? Porque esse castelo Tem muito que ser feito nele ainda Ele tem que ficar muito lindo Tudo bem que eu não sou um arquiteto, mano Mas a gente vai tentar Fazer alguma coisa nele aqui, galera Já destrave as duas portas Nossa, agora que eu vi, pessoal Acabou a carry aqui, velho Eles acabaram com a carry O que a gente vai fazer? Vamos abrir outra carry Vamos abrir outra carry Vou abrir ela por aqui mesmo Aí depois A gente pode tá Tampando ela aqui também Que a gente vai fazer com as outras, beleza? Então vou colocar eles pra coletar Toda essa pedra Que aqui vai nos dar Beleza E bora lá Finalmente, pessoal Eles colocaram um último bloco aqui Nessa construção Eles já colocaram As sentinelas aqui também Foram rápidos, hein? Foram muito rápidos Vou colocar mais uma sentinela aqui Eles continuam trabalhando Colocou as armadilhas Eita, tem uma armadilha Que quebrou ali Pera aí Será que a gente não consegue Colocar outra? Na verdade, a gente consegue Provavelmente eles não construíram, né? Ah, provavelmente eu não coloquei Pra construir, mano Tipo, seria mais uma aqui Que eles vão arrumar E outra ali Deixa eu ver Essa aqui eu vou deixar 100 mesmo Então, mais duas, então Beleza Vai mais duas Barras de ferro Olha o tanto que a gente tá juntando De De ferro Bruto, galera 665 É muito ferro bruto E Estamos na wave Quadragésima sexta Que vem daqui um minuto Esse episódio Acho que ficou um pouco corrido Eu não sei se Você vai ficar muito Atropelado Só vou conseguir ver na edição, galera Se ficar muito ruim Me desculpem Mas A ideia era fazer o máximo Possível de construção E colocar o máximo Possível de item É Em um episódio, tá ligado? Então vamos lá, galera E pra isso tem que Eu tenho que Te dar Essa Acelerada No episódio em si, galera Mas se tiver muito ruim Me avisem aí Que a gente volta Com os episódios Padrões É que, galera É que falta pouco, velho Falta muito pouco Pra gente vencer Falta muito pouco mesmo Só deixa eu fechar aqui agora, né? Porque Vai vir mais uma wave Mais uma wave Eita, nós Ficou um L aqui, olha Que legal Tá parecendo uma caixa, mano Tá parecendo um castelo Tá parecendo uma caixa Dá nada, não E essas duas trap Ficou meio que perdidas aqui, né? Tava olhando isso Elas tão meio que perdidas E eu ainda preciso Deixar bonitinha Essa parte aqui, galera Não sei como que a gente vai fazer Mas Vamos tentar fazer alguma coisa aí Vai vir três Nossa, mano Calma, 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 calma Calma, pega as coisas Não, pode pegar, velho Pode pegar aqui Arqueiro O tio do Do alabardo Pode pegar todo mundo Vai vir três Warlock Vamos rapidinho Rapidinho Não demora Nossa senhora Tá, quem pegou Sobe Quem pegou Sobe Quem pegou Sobe Pode subir todo mundo Nossa, ainda bem que eles vão dar a volta Ainda bem que eles estão dando a volta Vai dar tempo deles subirem Sobe 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 Vai, galera Vai, vai, vai Caraca, eles vão vir Três Warlock Mano Dois Aqui, gente Foca aqui Pelo amor de Deus Foca nele Beleza Ele veio na porta Normal, ele veio na porta Spawnou os pequenininhos Ele vai spawnar os pequenininhos Vocês não tão morrendo aí não, né Tá, spawnou os pequenininhos Morreu o segundo Arlock Cai Caiu o segundo Arlock Beleza Estão desviando os armadilhão Caiu o segundo Arlock Tem mais um Arlock Ele tá dando tiro Eu não sei Não sei onde tá pegando Ai, se ele pega na árvore Ele buga Ele buga Ele buga Aquele ali buga Tá, tranquilo Falta dois Bifthons, certo? Falta dois Bifthons Acho que a gente já demonstrou a situação Já demonstramos Acho que já demonstramos Foca aqui, meus filhos Foca aqui Já era, galera Vamos dar Betwork A princípio eu assustei Porque veio três Warlock Três Warlock Dois Bifthons Então falei What? Fiquei com medo Fiquei realmente Fala pra vocês Fiquei com medo Um pouquinho com medo Mas deu tudo certo Então bora Bora voltar eles Deixa eu ver aqui Como que tá A situação Acho que eu abri a porta, né Abri Tanto abri Que ele já até saiu ali É impressão minha Ah, ele não repara Sentinela, cara Não, sentinela não Armadilha Vamos colocar aqui Foi mais um Warlock vai morrer Vai demorar Mas você vai morrer, tá bom? É teu fim, cara É teu fim É teu fim Adeus, moço Adeus Tira uma foto Diga X Diga X, mano Beleza, galera Defendemos mais uma wave Eu vou finalizar esse episódio Por aqui, beleza? No próximo episódio Certeza, galera No próximo episódio A gente vai conseguir Construir essas torres Pelo amor de Deus Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Foi muito produtivo Conseguimos segurar Mais umas 4 ou 5 waves Nem contei direito Eu sei que pra mim Aqui tá 40 minutos já de vídeo E então é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se possível E se inscreva no canal Caso você ainda não for inscrito Avalia o vídeo E deixa um comentário Que eu vou estar lendo e respondendo Valeu, é nóis E fui! E aí E aí E aí